Acompanhando, vamos acompanhando neste momento, o YouTube tem vídeos dele explodindo, tem, tem sim, bastante Faz um vídeo dessa explosão, olha, um dia a gente vai, olha, o teste estático aconteceu agora Aconteceu agora, é o teste de pré-queimador, é um teste de pré-queimador, não foi teste estático aparentemente Vai aparecer ali, vai aparecer na tela para vocês Vai aparecer na tela para vocês Vamos ver, vamos ver, vai aparecer, demora um pouquinho aqui Demora um pouquinho, mas vai aparecer, foi um teste de pré-queimador Bem cara de teste de pré-queimador Aí, olha só É, isso aí é claramente teste de pré-queimador Você vê que a queima é muito pobre, muita fumaça De novo Estamos aqui, novamente, para vocês Teste de pré-queimador acontecendo E olha só, que beleza Mais uma vez Não foi ainda o teste estático, mas é o caminho Isso aí foi de propósito, tá bom? Realizado com sucesso Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer Muito bom, maravilha